Vou ter que me acostumar aqui. Obrigada, gente, pela presença. Um bom dia. Um prazer estar aqui. Obrigada, Betsy, a todo o time do Senac Summit, pelo convite. Minha missão aqui é falar rapidamente aqui sobre um tema que é um tema de coração para mim, que é a inovação. As pessoas que me conhecem sabem, mas eu tenho uma outra missão aqui também. É ter mais pessoas interessadas em trabalhar em tecnologia, considerando aqui que aqui há muitos jovens e eu acho que pela idade de vocês, um pouquinho mais nova, eu vi alguém falando sobre tecnologia e foi aí que eu me interessei e eu dediquei a minha vida toda trabalhando com tecnologia para impactar pessoas. E eu vou falar aqui sobre tecnologia, sobre o ponto de vista da inovação corporativa, porque é como a gente consegue impactar com novas ideias, trazendo novas soluções para impactar as empresas. E quais as dificuldades que a gente tem dentro desse cenário e como a gente pode contribuir enquanto indivíduos, e enquanto pessoas. Porque no final, vocês vão me dizer a conclusão de que quem faz a inovação e quem é que transforma as empresas. Então, vamos lá. Bom, aqui eu vou passar rápido, porque eu já fui apresentada, mas aqui é um pouquinho do porquê eu falo falo sobre inovação e porque eu tenho uma tecnologia tão forte dentro da minha jornada. Eu fui funcionar na pública no início de carreira, mas larguei tudo porque eu queria trabalhar com tecnologia e hoje eu atuo na Vale. Sou voluntária, o amigo já falou sobre o programa Líder Negra, e hoje eu também tenho uma causa ligada ao pacto da fome, o quanto a gente consegue também impactar o nosso país. Bom, quem quiser depois me acha no LinkedIn. Mas vamos lá. Hoje eu trabalho na Vale, então a Vale é uma das maiores empresas de mineração que a gente tem no mundo. A mineração que a gente atua na Vale tem um foco em ferro, níquel, cobre. E também hoje temos uma jornada tanto de transformação para a energia e impacto também na siderurgia. Temos também o negócio de logística, ferrovia, portos, terminais, infraestrutura. O quanto a gente consegue contribuir com tudo o que acontece, né? Minério tem tudo o que a gente toca. E o propósito da Vale é fazer com que a gente consiga transformar o futuro juntos. E foi esse propósito que me levou para a Vale em 2021, com a grande missão de trabalhar com tecnologia e ajudar a transformar esse futuro. E eu vou trazer aqui um pouco do que a gente tem feito na Vale, com alguns exemplos e algumas dificuldades que a gente vê hoje no cenário quando a gente fala em inovação corporativa. Mas para aquecer, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se a gente tem um voluntário rápido aí. Você já inovou hoje, ontem, essa semana, esse mês? Quem me responde? Um de cada vez, gente. Legal. Estar aqui é uma inovação. Não existia, né? Se a gente pensar que o Senac Summit, ele vem para transformar e trazer mais capacitação, mais transformação para o nosso Estado, para que a gente tenha mais jovens pensando no futuro e novas profissões, é uma inovação. Obrigada. A inovação é um produto, um serviço, um modelo de negócios ou uma estratégia que, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa nova, mas útil. Não basta a gente só criar alguma coisa se ela não gerar valor, ela não gerar resultado. As inovações, elas não precisam ser grandes avanços tecnológicos ou novos modelos de negócios. Elas podem ser simples, quanto atualizações de um atendimento de cliente em uma empresa ou recursos adicionados a um produto existente. Por que é bom a gente falar, sob o ponto de vista do conceito de inovação? Porque não basta a gente inventar alguma coisa, é preciso que a gente gere valor. E nós estamos num mundo de muita mudança, aqui a gente já... Vi que vocês estão vendo sobre eventos com... falando de inteligência artificial, falando de novas tecnologias, falando do futuro de trabalho. Por que tudo muda tão rápido? A gente, ao longo dos anos, temos uma evolução da tecnologia que nos permite fazer mais com menos. Hoje, o nosso iPhone, o nosso smartphone, ele tem a capacidade do computador que levou o homem à lua. Ao longo de todos esses anos, nós temos uma tecnologia mais barata, menor e mudando dinamicamente. e isso faz com que a gente consiga fazer mais coisas. Agora, temos novas tecnologias trazendo uma mudança de modelo de negócio, trazendo novas possibilidades. E as empresas, elas precisam acompanhar isso. Hoje, as empresas que ainda estão num ambiente físico, muitas delas estão migrando para empresas que são empresas de tecnologia. Se a gente olhar o passado, a gente vai pensar, mas por que a inovação ainda é difícil de acontecer nas empresas com perenidade, de forma estratégica? Por quê? Por que a dificuldade que a gente tem ainda de fazer a tecnologia de forma perene, de impactante? Por quê? Dentro das organizações, a gente consegue inovar, mas ela compete com N outras coisas, inclusive com as nossas demandas do dia a dia, de problemas, melhorias, e às vezes a disrupção do negócio fica em segundo plano. Por que que isso acontece? Às vezes, falta de patrocínio, se as pessoas que estão dentro da empresa, elas não têm a prioridade de que a inovação pode transformar o negócio. A falta de apetite e arrisco, porque a inovação, ela traz incerteza. Nem tudo que a gente faz, por exemplo, o Senac Summit poderia estar vazio. Graças a Deus, ele está cheio. Nem tudo que a gente faz para inovar pode dar certo no primeiro momento. A estrutura de silos, onde as áreas trabalham muito fechadas, a inovação, ela requer colaboração. Falta de estratégia e de processo de inovação. As pessoas, às vezes, acham que inovar é fazer de qualquer jeito. Não, existem processos que fazem com que a gente inove de forma estruturada, com mais eficiência. A própria cultura de inovação, para que as pessoas consigam fazer a inovação de forma livre, que elas possam errar, testar, experimentar. O treinamento das pessoas, será que as pessoas estão habilitadas para poder inovar? Elas têm conhecimento de ferramentas que possam facilitar. E a própria medição de resultado, porque não é inovar por inovar, mas sim gerar resultado para as organizações. E se a gente considerar, como eu falei, que muitas das empresas que eram empresas do meio físico, elas acabam hoje sendo empresas que as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Se a gente olhar esse gráfico aqui, em 2013, nós tínhamos a Apple como a maior empresa do mundo e tínhamos outras empresas que eram empresas que não eram empresas de tecnologia e que o seu negócio não era core. Em 2018, as grandes empresas já eram empresas de tecnologia que eram empresas que tinham um componente de inovação dentro do seu negócio. em 2020, das 50 maiores empresas, 21 empresas são empresas de tecnologia. Mas por que essas empresas se diferenciam? Elas se diferenciam porque elas conseguem navegar pelos vários níveis de inovação. Então, numa empresa, você pode ter a inovação incremental que ela traz melhorias para o teu negócio. Você pode ter inovações transformacionais que são novos desenvolvimentos e novas soluções que são implementadas, mas ainda não trazem uma mudança no modelo de negócio ou podem ser inovações disruptivas que mudam a forma como a gente atua. O chat GPT é uma inovação disruptiva porque ele vai trazer tantas possibilidades que podem mudar a forma como a gente está interagindo aqui hoje. E aí, eu trago um pouco aqui de alguns exemplos da Vale para a gente tangibilizar o que eu estou falando. A Vale, quando ela olha a inovação, ela é endereçada também dentro desses níveis. 70% quando a gente olha do nosso portfólio, ele está relacionado com a inovação que acontece em hubs, que são centros espalhados por toda a empresa. A Vale é uma empresa de 80 mil funcionários. Nós estamos em 30 países e, principalmente no Brasil, nós temos uma dimensão enorme, uma capitalidade enorme. Então, são inovações que podem acontecer no dia a dia. Qualquer ideia nova, uma melhoria, mas de uma forma estruturada com processos. 20% pode acontecer com a inovação aberta através de busca por startups, por novos centros, colaboração e 10% que é a inovação disruptiva onde a gente pode estar transformando o nosso negócio. E o que que... Como é que a gente tangibiliza isso? Olhando para o negócio da Vale, quando a gente fala em inovação incremental, eu trouxe dois exemplos. O primeiro é um detector de rasgos em correia, que é uma correia que... Do equipamento que transporta o minério de um lugar para outro. Ela tem uma grande incidência de rasgo. Foi usada a tecnologia com inteligência artificial para a detecção de um possível ruptura nessas correias. E isso traz, assim, evita paradas na produção. Não é algo que muda o negócio Vale, mas traz uma melhoria enorme para o nosso processo. O segundo exemplo é o exemplo do robô que é usado hoje para fazer inspeções ao invés de um operador seguir para fazer essas inspeções. indo para a inovação transformacional, hoje a Vale, até o final do ano, tinha 72 equipamentos autônomos espalhados no Brasil. Esses equipamentos, eles... Inclusive, tem uma colega aqui que trabalha na mesma indústria. Reduzem risco de exposição, então, ao invés de ter um operador dentro da mina, esse equipamento autônomo, ele é programado e ele evita que pessoas estejam expostas dentro das minas. Então, isso foi transformacional porque mudou o nosso processo. Os veículos elétricos que hoje já tem nas ruas aqui, mas trazem também um componente de inovação transformacional. E a inovação disruptiva é aquela onde eu passo a olhar o nosso negócio com novas possibilidades. O minério, ele era visto principalmente para usar, para transformar, criação de aço, para... Tudo que a gente usa, né? Tem minério, tem aço, tem equipamento. E hoje, o que está sendo visto e que muda e cria um novo modelo de negócio é, por exemplo, pegar o rejeito de minério, que é a sobra, é o minério que não é aproveitado e a gente trabalhar na economia circular. Ele ser transformado em areia e cimento. Nesse caso, é disruptivo porque era totalmente fora do nosso propósito de negócio. Mas o que é esperado de nós, né? Que trabalhamos nas empresas para que a gente consiga trabalhar inovando, mas também olhar para tudo que a gente precisa para o negócio operar. É o que a gente chama da organização ambidestra, que é o nosso olhar na exploração, no novo, mas também a gente não se esquecer da eficiência operacional. A gente precisa inovar, mas a gente precisa também da eficiência operacional. Quando a gente olha para a esquerda, o explorar está ligado com o pesquisar, tem uma alta incerteza, tem também um risco no investimento, mas ele traz uma cultura de experimentação, de teste, erro, mas de uma forma cíclica. E as pessoas que são exploradoras são pessoas que se destacam em navegar, olhando uma visão holística, mas também no detalhe. quando a gente vai para a direita, que é o exploitar, que é, na verdade, uma exploração em cima do que a gente tem, já tem uma eficiência, olha eficiência e crescimento, uma incerteza baixa, porque é previsível. E a gente está falando de economia mais precisa, uma execução linear, com planejamento e com desenho mais ligado a prazo, execução e custo. Estou olhando para o tempo, gente. mas o que que eu quero trazer aqui de mensagem, né? A gente falou da evolução da tecnologia, do quanto hoje a gente tem a tecnologia disponível, mas é o melhor uso dela que faz com que a gente gere valor. A nossa capacidade de olhar as situações e o cenário das empresas, dos negócios, e trazer esse olhar para o melhor uso dessa tecnologia faz com que nós, indivíduos que estamos nos formando ou pensando no futuro, em novas profissões, que a gente pense em como que a gente pode criar novas habilidades, né? Principalmente vocês que estão num fórum como esse, onde se fala em futuro e se fala em tecnologia, mas como é que a gente amplia esse uso da tecnologia nas empresas. Tem um TEDx aqui de uma moça chamada Vânia também que fala sobre isso, tá? Podem olhar. E aqui, fechando com a pesquisa do World Economic Forum, né? Que fala de futuro de trabalho, traz aqui a tendência que espera-se que cerca de 23% dos empregos mudem até 2027, com 69 milhões de novos empregos criados e 83 milhões eliminados. Significa que a tecnologia, ela não vai tirar emprego, ela vai propiciar novas possibilidades de impacto nas organizações. E cabe a nós que fiquemos ligados nisso, para que a gente possa se capacitar e criar novas competências e habilidades. Quando a gente vai para o lado direito, os principais perfis que estão sendo esperados para o próximo ano, segundo esse relatório, aqui os oito mais prioritários, o pensamento criativo, o pensamento analítico, alfabetização em tecnologia, curiosidade e aprendizado contínuo, agilidade, flexibilidade e resiliência, pensamento sistêmico, que é o olhar de forma ampla. E a em big data, vocês estão aqui ouvindo sobre analytics, ouvindo sobre inteligência artificial, atentem a isso. A motivação e o autoconhecimento, se a gente se autoconhece e a gente se reenergiza, a gente pode ter o poder criativo para inovar para as empresas. e aí, gente, o céu é o limite, porque é o desenvolvimento exponencial de cada um de nós que faz com que a gente consiga impactar e trazer essa inovação para o mundo corporativo. Então, a inovação corporativa, o poder dela, está em cada um de nós, nos indivíduos, nas pessoas. E não é só tecnologia, é a forma como a gente lida com ela. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui final sobre como a gente desbloqueia a inovação é o quanto a gente se doa, a gente não se empodera dela, mas o quanto a gente habilita a inovação para que o próprio negócio, para que a própria empresa possa inovar de forma plural. e aqui eu deixo a mensagem porque o meu objetivo era que mais pessoas quisessem trabalhar com tecnologia. Então, eu deixo aqui a chamada da Vale de que juntos nós podemos transformar esse país. Então, contamos com todos vocês. Obrigada. Uma salva de palmas! Vânia, muito, muito, muito obrigado. Deixa eu só te mostrar um negocinho antes daqui. a gente está com uma facilitação visual que já já vai entrar nos nossos telões aqui para mostrar. É um pouco do resumo de tudo que você falou aqui para tornar ainda mais palpável, mais acessível para todo mundo. Mas antes disso, será que a gente consegue abrir para pergunta e resposta? Dois minutinhos? Temos perguntas para a Vânia, alguém da plateia? Perguntas? Perguntas? Temos uma pergunta aqui. Minha microfone girl, que eu tenho minha microfone girl, Maria maravilhosa, que está aqui dando esse salve para a gente. Aqui temos a nossa pergunta aqui. Meu amor, fala seu nome e sua pergunta, por favor. Olá, Vânia. Bom dia. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado aqui com a gente. Meu nome é Mayara. Vânia, você falando muito sobre inovação corporativa, e a gente sabe como a gente tem desafios para implementar inovação, principalmente em empresas, instituições que já têm um certo tempo de mercado, já têm algumas características mais cristalizadas. Quais seriam as suas duas dicas para iniciar a quebrar esses paradigmas e a quebrar essas juntas mais cristalizadas e tornar mais flexível? Bom, obrigada pela pergunta, Mayara. Eu vou falar de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei numa empresa, que era uma empresa também centenária, e a gente tinha um, né, era uma empresa inglesa, e o presidente na época até dizia que era uma velha senhora inglesa que tomava chá às 17 horas. E a gente vivia essa questão da dificuldade de encontrar ambidestria, né, para a gente poder tocar. E a minha tática na época foi fazer uma educação no CEO, no presidente da empresa. O quanto ele poderia influenciar se ele conhecesse o que era inovação, se ele sentisse a propriedade de liderar a mudança. Então, eu criei uma agenda e trouxe pessoas do Vale do Silício, o levava para visitar empresas que estavam já em jornadas mais evoluídas de maturidade, de implementação de programas de inovação, e aquilo trouxe uma propriedade, e o mais interessante é que ele agora se aposentou, outro dia ele me ligou e falou assim, Vânia, gravei um podcast. Aí eu falei, pô, legal, vou ouvir. E sobre o que que era? Era sobre inovação. E eu fiquei super orgulhosa, porque além dele ter liderado a mudança, criado um programa de inovação na empresa, ele hoje fala com propriedade e ainda passa o conhecimento. E quando a liderança tem o patrocínio, ela começa a trabalhar a cultura. Então, tem que ter um movimento de cima para baixo, de capacitação dos funcionários, mas é muito importante que a liderança da empresa abraça. Então, é uma tática. Às vezes funciona. Temos mais alguma pergunta por aqui na plateia? Uma última pergunta? Obrigada, Maíra. Aqui, só antes de você fazer a sua pergunta, só para mostrar para o pessoal, esse aqui que eu tinha comentado é o nosso mapa de facilitação visual. Ele resume, ele explica, ele faz uma síntese de tudo o que você falou aqui. temos uma minivane aqui também no nosso desenho que é feita pela galera do nosso pincel atômico que está com a gente também. Queria pedir uma salva de palmas para o trabalho deles. Que viva a arte, viva a tecnologia e que a gente consiga unir a arte, o aprendizado e a tecnologia cada vez mais. Temos um bebezinho vindo ali também na pieira, né? Safira? Safira? Acho que errei o nome do bebê. Daqui a pouco eu descubro o nome do bebê. Que venha também com muita saúde, graças a Deus. Enfim, esse é o momento que a gente pede que vocês façam aquela foto, marquem a gente, marca a Vânia, marca o Senac, pode me marcar, ou João Freire também. Enquanto vocês tiram aquela foto para guardar um pouquinho dessa palestra, a gente continua e termina nossa última pergunta. Nossa última perguntinha. Olá, Vânia, bom dia, obrigado pelas ideias. Meu nome é Yuri Rubinho, eu trabalho com educação na Bahia e eu queria te perguntar, é uma bardilha aqui porque são duas perguntas em uma, tá? A primeira é o seguinte, a gente olha muito a inovação pelo disruptivo, é o que brilha os olhos, mas você fez questão aqui de trazer o equilíbrio, até porque me parece que o que dá sustentação para o disruptivo vai você ter as outras inovações e a outra cultura. Me corrija e, por favor, fala um pouquinho mais sobre isso, mas também eu queria que você falasse sobre diversidade nas organizações e como isso pode eventualmente levar à inovação. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Sim, o importante aqui era mostrar o balanço da inovação incremental, que são as pequenas coisas que você faz no dia a dia, que não só você tem que valorizar, mas elas também ampliam o seu negócio e façam com que ele seja sustentável. E, no final, você viu que os percentuais eles vão diminuindo. 20% vai para transformacional e o disruptivo 10%. Então, sim, é importante que a gente pense na inovação como coisas simples também. Os próprios programas de melhoria contínua que existem nas empresas, eles trazem um componente de inovação incremental que é importante, até para você garantir que você tenha inovação em toda a empresa, não só numa área central que diz que vai fazer inovação. Tá bom? E, sobre o ponto de vista da diversidade, eu não entrei muito nesse detalhe aqui, mas a inovação, ela está relacionada com colaboração. E, quanto mais diverso for o grupo que trabalha em inovação, diferentes ideias, diferentes visões, você traz para construir a inovação dentro da sua empresa. Então, não só pelo ponto de vista de diversidade de gênero, de raça, mas de pensamento, de experiências. E é isso que vai potencializar a cultura de inovação numa empresa. Obrigada pela pergunta. Música Música